O empresário, dono de uma oficina de motos em Guará, tenta adaptar o seu trabalho em uma garagem improvisada na sua casa. Isso depois da oficina completamente destruída por um incêndio. Um curto-circuito já foi descartado pela perícia e a vítima acredita que possa ter sido criminoso. O boletim de ocorrência foi registrado. A gente tem uma reportagem aqui no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. Seu Wilson ainda tenta se adaptar nas novas instalações. É na garagem de casa e também na calçada que agora o mecânico de 57 anos conserta as motos junto com o filho. Tudo depois que a oficina foi destruída. A gente está fazendo uma pequena manutenção em casa para poder os clientes também não ficar na mão. A gente está fazendo uns pequenos serviços, uma troca de óleo, um cabo, uma velha. Então é pequeno serviço que a gente está sem ferramental. Com a família em meio aos entulhos, ainda é difícil entender a situação. Olha, não é fácil não. Eu acordo à noite e tem hora que não dorme não. Está muito difícil você acordar cedo e não ter o que fazer, mas está difícil. O antigo barracão onde ele trabalhava há 40 anos veio todo abaixo. Não sobrou praticamente nada. Em vários pontos, marcas do incêndio. O fogo começou na madrugada de 6 de novembro. Dava para ver de longe as chamas. A oficina fica em Guará, no interior de São Paulo. Seu Wilson mora bem perto e se assustou quando viu tudo pegar fogo. Um vizinho quase que me derrubou o portão, chamando, gritando. Falou, ó, sua oficina está pegando do jeito que eu estava. Eu já saí, já saí correndo. Vim para cá, abri a porta. A hora que eu vi aquele fogo lá no fundo, meu Deus do céu. Aí eu queria entrar aqui na hora. Eu falei, não, mas eu tenho que ter calma. Eu pensei dentro do meu eu, né? Aí eu peguei, segurei a barra e eu não... Aí a gente tentou, com a mangueirinha d'água, tentou apagar o incêndio, mas não consegue. Enquanto o pessoal da usina automogiana não chegou e não deu amenizado. E depois foi o corpo de bombeira. Eu vi esse fogo, foi assim, desesperador. Só chorava, desespero, corria sem rumo. E não é fácil. Você acordar e, enfim, foi da noite para o dia, literalmente. E você não tem mais nada o que fazer. Dezenove motos de clientes foram destruídas. Equipamentos e ferramentas também queimaram. Além de toda a estrutura. Um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais. Então a gente vai avaliar agora cada veículo, o valor de cada veículo, das ferramentas. As ferramentas de trabalho eu perdi todas. Eu perdi ferramenta, é prensa, é máquina de limpeza de bico, suporte de motor, bancada, esmeriladeira, retificadeira. E motos de clientes, né? E várias motos, motos de clientes. As motos de clientes, infelizmente, não sobrou nenhuma. O senhor tinha seguro ou não? Não, não, não tem seguro. Aqui nesse espaço era onde ficava a loja da oficina. E as causas do acidente ainda são um mistério. Por quê? O quadro geral de energia estava desligado como de costume. E a hipótese de um curto circuito na fiação interna do prédio já foi descartada pela polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado. E existe a suspeita que o incêndio também possa ter sido criminoso. É o quadro de força todos os dias. Quando eu paro de trabalhar, eu mesmo vou lá, eu que desligo ele. Estava desligado. E o bombeiro foi lá, constatou que está desligado. E o pessoal da perícia também, da mesma forma. Tenho registrado o boletim de ocorrência. Está em aberto. Enfim, espero o laudo da perícia para ver se tem alguma coisa que possa nos esclarecer melhor. Enfim, esclarecer literalmente. Porque a gente está perdido, não sabe nada do que aconteceu. Agentes da Defesa Civil e engenheiros da cidade estiveram no local para avaliar o que sobrou das estruturas. A Defesa Civil vieram, liberaram a estrutura. Enquanto eles não liberaram, a gente não mexeu em nada. Enquanto a Polícia Civil investiga, Seu Wilson começou a receber doações de amigos e empresários para tentar reconstruir tudo aquilo que batalhou durante toda a vida e que foi tirado dele no grande incêndio. A esperança é que a oficina fique pronta até o Natal. O pessoal da cidade, da região que está se mobilizando, eu não imaginava que chegaria nessa proporção. Olha, o pessoal está sendo muito solidário com a gente. Só gratidão pelo povo que está ajudando a gente da região, daqui da cidade, da população. Porque a gente está começando, a gente vai começar do zero. São 40 anos de serviço jogado fora, né? Vamos dizer assim, foi queimado em questão de minutos. Então a gente, tudo que vier para a gente agora é bem-vindo. Ó, é primeiro que a polícia consiga identificar quem fez isso. E a segunda, podem tentar tirar de tudo, né? Tudo seu. Mas não vão conseguir tirar o conhecimento que o senhor adquiriu. Então tenha força. Parabéns aos amigos, às pessoas próximas que estão te ajudando a recuperar. Você vai conseguir se recuperar, vai dar tudo certo e você vai conseguir dar a volta por cima. Pode ter fé, vai dar certo.